E nesta tarde, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião de cúpula da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUR, que aconteceu em Paramaribo, no Suriname. Durante o encontro, a presidenta Dilma teve uma reunião com os presidentes Horácio Cártes, do Paraguai, e Nicolás Maduro, da Venezuela. Dilma Rousseff desembarcou por volta do meio-dia em Paramaribo, capital do Suriname, e seguiu direto para a reunião da UNASUR, que reúne chefes de Estado e representantes de 12 países da América do Sul. Este encontro da UNASUR marca a volta do Paraguai ao bloco. O país estava suspenso da UNASUR desde o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo no ano passado, e foi reintegrado neste mês, após a posse do novo presidente Horácio Cártes. A presidência do bloco é alternada a cada ano, seguindo a ordem alfabética dos membros, e foi assumida nesta sexta-feira pelo país anfitrião do encontro, o Suriname. E antes da reunião, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Segundo o ministro das Relações Exteriores, embaixador Luiz Alberto Figueiredo, na conversa, a presidenta voltou a criticar a forma como aconteceu a operação de retirada do senador boliviano Roger Pinto Molina do país. De acordo com o Figueiredo, o presidente Evo Morales disse que vão ser enviadas informações sobre o caso ao Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça.